Oi gente do canal Éclair, aqui é o Lucas Fustinoni e hoje nós vamos falar sobre a Yoimbina, que vem sendo muito falada aqui na internet. Vamos ver o que os estudos dizem a respeito desse fitoterápico. Então, muito tem se visto na internet a venda de produtos em represcrição médica, fitoterápicos com o intuito de melhorar a perda de peso, disposição sexual, performance esportiva e às vezes acaba ficando sem respaldo científico ou então de segurança dessas substâncias. Fazendo uma revisão bibliográfica, então, de artigos científicos referente a esse componente, a gente observa que a maior parte das evidências são fracas. Gente, então quem busca entrar aqui no canal e achar 100% de certeza, saiba que a ciência não é assim que funciona. Nem sempre a gente tem comprovação. E, na verdade, tem muitos estudos mostrando efeitos ruins. Então, efeitos deletérios, questão de falência renal, danos hepáticos causados por esse implemento. Então, que pode ser perigoso. Às vezes, a gente acha que, só por ser uma substância natural, não traz consequências, mas não, gente. Também tem alguns efeitos adversos. E tem aquela pessoa chata que fala, não, mas a indústria farmacêutica só quer vender. Não, gente. A gente não tem relação nenhuma com indústria farmacêutica. A gente só vai atrás de estudos científicos para trazer segurança para a população brasileira. E observe que quem fala bem nesses suplementos, geralmente, tem uma lista de links para comprar o suplemento aqui embaixo, na descrição. Ou então, tem convênios com farmácia e manipulação, importadores que vendem suplementos. Então, estou passando para você uma lista de artigos científicos. Mostrar, então, que as conclusões, infelizmente, para o que se promete esse fitoterápico, não são definitivas. E, infelizmente, alguns efeitos colaterais. Então, é mais uma que a gente tem que tomar muito cuidado. Tá joia? Beijo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho